Pessoal, falar com o senhor Edivaldo aqui, como é que tá o senhor Edivaldo? Eu já tô bem, graças a Deus, agradeço muito bem o hospital de Orolândia, a UPA daqui de Jacobina. Muita dor, mas graças a Deus... O que foi de acontecer no seu braço, tá com nato e foia, macho? Aqui, porque saltou no lugar, ficou que nem um badalo. Solto, solto, da junta daqui, não quebrou, só soltou a junta, mas graças a Deus já colocou. Muita dor. Já colocou no lugar. E o senhor chegou que hora? Chegou ontem ou hoje? Ontem, ontem, vim ontem. Já há pouca noite. Como foi essa queda, macho pai? Como foi? Rapaz, um nada. Que nem um gato. A moto derrapou um pouquinho, foi pra um canto e eu fui pra outro. Vibratei o braço no chão. Aí caiu por cima do braço? Por cima do braço. Da hora que caiu, o senhor sentiu que o braço já tinha saído do lugar? Já levantei a moto, mas já levantei sentado também. Ficou sem movimento o braço? De nada. Minha valência foi o galês do dia genou lá, que me deu assistência. E me deixou dentro do hospital. Uma pessoa, dez, dez. Quem? O galego do? De agendou dos marques. Deu lá. Ele encontrou o senhor? Não, eu fui e chamei lá na roça. Ele quer dizer o meu, mas adianta um pouquinho. Aonde é sua roça lá? No Caetitú. Caetitú. E o senhor tava com a jumentinha? Ia pra onde com a jumentinha? Eu fui lá buscar duas melancinhas e dá de comer um gato e uma cachorrinha que mama, um gato que mama na cachorrinha que eu tenho lá. E essa bica? Não, velho, fala sério. Gato? Já lhe disse. Procura um prefeito lá de Orolândia. O senhor já viu essa conversa? Primeira vez? Eu mesmo vi ao vivo. Você viu? Viu. Então ele não tá mentindo, não? Tá, não. E o prefeito também lá, Zé Dupont, viu? Zé Raimundo. Zé Raimundo. Diga ele que é bigode. É bigode. Bigode, tu é estourado. Eu não sei como tu não saiu candidato a prefeito lá. Não, mas eu vou conversar com o Zé Dupont. Ficar no lugar dele, né? Ficar no lugar dele. O importante é que o senhor tá bem, né? É, graças a Deus. Eu fui bom atendido em Orolândia e aqui também. Agradeço o gerente, Binho. Binho? Binho, Cava Legal. De onde é Binho? Binho é lá o gerente do hospital, filho de Arculano. É filho de Arculano? É de Arculano. Arculano, finado não, Arculano não, né? Não, Arculano é vivo. Eu sei que era Arculano lá de Casanova. Ah, não. Lembra dele, não? Eu lembro, não. Lembro, não. Eu sou a época. Arculano é irmão de Demilson, Gago. Ah, sim, pessoal. É. É muito chegado com o Zé Raimundo. E aí, rapidinho, lhe trouxeram pra cá. Trouxeram ligeiro. Ligeiro demais. E o Binho, se ficar aqui, a menina, eu trago o método aqui. Cava 10. Cava 10. Não, tem cava que você tem que tirar o chapéu de couro pra ele. É. Binho mesmo é um. Binho. E esse rapaz aqui, ele... Tá me acompanhando aí. Deixou tudo lá pra vir com o senhor. Foi. Isso aí é o Jeep. É. É. E por que botar teu nome de Jeep, macho, velho? Porque eu sou da fronteira Bahia Costa Jeep. É. Mas tu é meio... A cabeça é meio achatada, como se fosse pernambucano, né? Vamos olhar. Vamos olhar, sei lá. Valeu, então. Valeu, muito obrigado. Tudo de bom pra vocês, viu? Igual mesmo. Obrigadão aí. Ok. Porta, fala sério. Aqui, ó. Rádio Jacobino FM. Pessoal que tá acompanhando através da TV Fala Sério. Retornem nos estúdios. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.